Atenção, partida para o nono palio do programa, saem brigando pelos primeiros lugares Cosmic Color e também Yatagan, enquanto isso Point One vai em quinto bem aberto, os rios sexto, Limitroff em último cruzaram os quatrocentos e estilo brilhão ponteiro, Cosmic Color vai brigando com Yatagan, enquanto Point One levou um laçaço de canhota depois do rio, cruzaram os quinhentos em plena reta de chegada, a briga é acesa lá por dentro, estilo brilhão, Cosmic Color e Yatagan, Point One, Zerrill, Zerrill carrega pelo lado de fora, estilo brilhão ponteiro, Cosmic Color vai no segundo lugar, Zerrill briga com Point One pelo terceiro, cruzaram os duzentos, Cosmic Color caiu de mil para mil, de mil e seiscentos para mil, é dominado pelo Zerrill, Zerrill foi para a dianteira meio com o corpo inteiro, Cosmic Color vai em segundo lugar, Point One briga pelo segundo bom para o painel, Zerrill de galope, três, quatro e cinco, a briga é pela dupla, Point One por fora, tomou a dupla, cruzam a faixa final. Obrigado. Obrigado. Obrigado.